MÚSICA Capet voll Você levanta a mão né família Quer que você completasse någon their sala Levanta a mão Levanta a sua mão em casa também Na sua casa Levanta a mão Você não levanta drie Você contra Irmã Você tá maluco Vem, vem, vem Assim, assim, assim Assim, olha Pra todas as minas firmes e pra todos os cabras da peste digam zona E pra todas as minas firmes e pra todos os cabras da peste digam zona E vem, 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 vem Não brinquei, não brinquei Não brinquei, não brinquei Não brinquei, não brinquei Eu vou matar esse cara, falaram que é o Napa Só que o tete negou como é matar tu e o Napa Tá ligado o vagabundo, nós é de quebrada Eu não sou o IBGE, mas boto o rap mapa Tenho presença de foco, tenho rima pra trocar Isso não é um assalto, mas a brisa eu vou levar Tô de parafal, aqui eu faço crades Eu sou Chico Proarque, eu não paro com as minhas frases Vem geral, vem geral, vem geral Vem, vem geral Puxou o flow que de longe eu já conheço Depois quer falar que a humildade já tem preço Mano, e ainda vocês fazem barulhos Eu achando que eu tô na zona lanche O cara com o flow de barulhos Tomou meu mic, não teve vez Só quer o hype Cala a sua vez, olha só seu infeliz Quer pegar o mic da mão pra fazer o que você não fez Ixi, mas isso não rimou Você é de Guarulhos, 77 é um cocô Hoje você perdeu, porque eu sou da viela Pega o microfone, a poesia é pra favela Pega o microfone, a poesia é pra favela Mas o que teve a ver se eu também rimo na capela Vai se fuder E agora, pega o mic você Tu tá louco de fome, que eu sei A batalha é a capela, desmerece o DJ Tirar a capela, brindou a champanhe E sem Santa Cruz, sem beat, também sem mãe Olha só o CD Tentou até me forjar, não consegui entender Eu tô TNT, pra trás da R.A.P. Mas tô só pra quem lavou o mic primeiro, foi você Ô irmão, eu vou te responder Ele tá rocando, bebendo TNT Eu sou da Leste e eu sou da Sul Francamente, vai tomar no cun Francamente, vai tomar no cun e ele acha que é inteligente Nada a ver, você pra mim é um otário TNT, porque tinha o Naka dando trabalho Ué a trincheira, ué a trincheira Ué a trincheira, ué a trincheira, ué a trincheira Vamos lá em, diretos Em, 3, 2, 1 2 votos ao meu Mano Naka Mas aí, nada tá por isso, né, Naka Não pode morrer aí Quem falou que essa é mãe aí, de fechar? Pode puxar o riso tá antes Mas aí, vamos levantar a mão pra mim, se a gente vai ficar grito Ae, mão pra cima, é a trincheira, certo? Independente de tudo, parabéns que ela faz Se a rima é boa, grita Para não ter respeito Bota a braço do beat, DJ Eu não deixado Mão pra cima, zé Zé, zé, zé Vem, 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 vem Oito é trincheira, o que separa o militar do militar Se a favela chora o quê? Chora o quê? Fazer pão no fim da globe, dedo do meio, papai Se a favela chora o quê? Chora o quê? Não vem! Tô dizendo no mesmo assunto em que paramos Até porque você tomou do pelo e tu nem é o Tony Ramos Enquanto isso eu vou falar pra tu Eu nunca fui um baco, mas minha alma representa qualquer chu Você não entendeu que nós já tá no meio da trilha Isso daqui, meu parça, vai muito além de pilha O meu brinquedo não tem pilha e eu vou te falar Meu brinquedo é um microfone, gospe, bala igual a cá Acho que cê é faco, cê é cruel Quem escreve no tênis é o útil ou é o chamuel Cê fala de Tony Ramos, tô no detalhe Você é free boy, o celular vive freestyle Cê tá ligado, mas tem consideração Papai de freestyle não travará a edição O Brasil é o crime, o mendigo é o ladrão Ele não come carne, mas dorme no papelão Falando chamuel, não entendi a tua letra Se eu for um ataque o papel, mas tudo bem Falando chamuel, entendi, já que você quer meu tênis Quem disse que tem MC? Oi irmão, pra mim tu é mané Vai morta a edição, vou morrer de chulé Pega o teu tênis, que eu vou dar risada Pode tocar pro chão, quero ver tua caminhada Quem tem minha caminhada e eu não amarelo Vai além de tênis, de meia e de chinelo Tá de sacanagem, puta, esse é seu problema Eu nunca fui ainda, mas eu vim pra roubar cena Uau, essa decorada é tão real Ela daria grito se fosse original Você tá descalço, eu sou rap nacional O meu irmão da freestyle é andando igual o Marechal O Marechal me atacou e não fez sentido Você tá de brincadeira, que você é meu inimigo Se você se acha meu Marechal, você perde a linha Você nunca vai ser Marechal, pra mim tu é Marechinha Não parceiro, eu não sou o Marechinha Eu sou uma arte boa, eu sou o vagão nas linhas Você tirou o tênis, agora tirou a meia Tá achando que é Iara com o canto da sereia? Ai, pera Palmas, Zona Leste, peixe rala, gênero Gostou da rima, faz barulho, caralho Vamos lá Gerardos, um, três, dois, um Meu Marechal na capa Parabéns do palco Faz oito barulho, puta, ex-familhão